Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoal, tamo aqui pra mais um vídeo com vocês E nossa, pessoal, tô felizão aqui pra trazer esse vídeo pra vocês hoje Queria ter lançado ele ontem, porém não teve como, ok? Queria ter lançado ele no dia que eu tô gravando, né? Mas vai ficar um dia depois, infelizmente Mas mesmo assim, vai ter um conteúdo bem legal aqui, pessoal Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra dar aquela posta pra gente Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos pra eles saberem o que está chegando aí E também pra eu comentar um pouco sobre o Douglas Bullet que voltou, ok? Não se afobem, galera, não saiam puxando de cara Então, pessoal, tem muita coisa pra gente comentar aqui hoje Então vamos aqui se adiantar, né? Bom, se vocês acompanham, jogam o jogo, acompanham o canal nas últimas semanas Vocês sabem que voltou os eventos de Stamped, mas não tinham voltado os personagens Apenas o look de Stamped que eles deram pra gente gratuitamente Porém agora voltou o primeiro dos personagens de Stamped em banner, ok, pessoal? E junto com ele vai vir um reajuste monstro, ok? Eles vão estar reajustando, vão estar mexendo no Sabo Stamped, no Smoker Stamped e no Bullet Stamped, ok? Eles vão estar melhorando tanto no quesito de Skills Por exemplo, o Sabo Stamped ele vai ficar com as Skills mais fáceis de ser usado, ok? Vai dar mais dano, vai ser acrescentado o Knockback na Skill 1, beleza? Então isso é muito forte A Skill 2 também vai ter o Coldom reduzido Além de ficar mais fácil de ser utilizada Então esse tipo de mudança faz os personagens se tornarem um pouco mais atuais, ok? O Smoker também vai ter umas melhorias bem legais Como também melhoria de utilização nas suas duas Skills No Lificar Stanger durante o período que você está usando a Skill 1 Você vai estar reduzindo também a Speed do adversário O Bullet também vai ter umas coisas bem legais Ele vai ter a adição de uma Threat nova aí na Skill 1 E na Skill 2 ele vai ter um Buffzinho também Vai ter umas melhorias em relação a sua Skill 2 Vai ficar mais legal, ok? Vai recuperar mais HP, vai ter um Coldom menor Então isso faz com que personagens fiquem mais interessantes de ser utilizado, ok? Com relação às Strides aqui dos personagens O Sabo Stamped ele vai receber umas novas Strides aqui E alterações nas Strides características do personagem Que vai ser se você está atacando inimigos usando a Skill 1 Você reduz o Coldom da Skill 2 em 30% Além de ganhar um Buff de ataque de 20% por 20 segundos Que não é estacado, ok? Então bem legal, você vai ganhar Buff de ataque Além de reduzir a Skill 2 apenas por utilizar a Skill 1 Isso é bem legal Quando ocorrer crítico você vai infligir a Alphami por 8 segundos no seu adversário Além de reduzir o Coldom da Skill 1 em 10% Também bem legal Porque sempre que você critar, quando estiver batalhando Vai estar aumentando aí a sua Skill Você vai conseguir usar a Skill 1 bem mais rápido Além de deixar o adversário em chamas E com relação a Threat 2 Se você ataca o inimigo que está infligido por Alphami Que você agora tem mais chance de infligir Alphami, né? Você vai incrementar o dano em 20% Além de recuperar 10% do HP Isso é uma Threat muito legal Porque você vai aumentar muito o dano que você dá no adversário Além de ter uma recuperação de HP Porém ainda continua sendo um personagem que vai morrer com facilidade Um personagem papel, ok pessoal? Mas eu gostei bastante das alterações no Sabo As alterações no Smoker Vocês podem ver que foi muita coisa, ok? Nas alterações das Threats dele, né? Se você ataca o inimigo nos seus normais ataques Você tem 15% de chance de infligir Stun no seu adversário por 3 segundos Isso aqui eu achei muito forte, ok pessoal? Porque sempre que você tem status nos ataques normais É muito poderoso, é uma coisa muito forte Ainda mais Stun, que é um status muito bom Se você infligir Stun nos inimigos Você ganha um boost de defesa de 30% por 20 segundos Além de recuperar 15% do HP Ou seja, sempre que você infligir Stun nos cara Você vai recuperar HP Além de ganhar boost de defesa E isso é muito legal pra um Defender, ok? Bom, Threat 1 aqui Se você tá na área do tesouro capturado Você reduz o dano recebido em 30% Além de reduzir em mais 20% Caso seja um runner que você estiver enfrentando Então Threat muito legalzinha também Podendo chegar até 50% de redução de dano Pra um personagem antigo Nossa, muito legal Essas melhorias que eles trouxeram São melhorias interessantes Eu não acredito que vai deixar os personagens full meta, ok? Tem que esperar pra ver realmente como é que vai ficar Mas são melhorias legais, ok? Se você ataca o inimigo que está infligido por Stun Você incrementa o dano em 20% Além de incrementar o dano em mais 20% Se você estiver enfrentando um adversário que tem poderes, ok? Então ele tem mais redução de dano Ele tem mais dano pra se aplicar E isso tá bem legal nesse Smoker Ele tá bem legal Inclusive vai ter gameplay dele aqui no canal logo logo, ok? E aqui chegando nas alterações do Douglas Bullet, né? Antes de falar das Threats do Douglas Bullet Eles aumentaram o HP, o ataque e a defesa do Bullet, ok? Eles deixaram mais alto Isso pra vocês verem, né? Eu falei, galera, pra vocês Se eles quisessem trazer os Stumped de volta Eles iam ter que bufar os personagens Porque eles são muito ruins Eram muito, mas muito ruins, cara Não tinha como jogar com eles Bom, chegando aqui nas Characters Threats do personagem Se não tem aliados na sua área do tesouro Você reduz o dano recebido em 20% O Bullet precisa muito de redução de dano, ok? Porque ele é um personagem que morre com bastante fragilidade Além de incrementar o dano em personagens que são Roger Pirates Ou ex-Roger Pirates em 20% Essa Threat de redução de dano Ele já tinha, ok? O que foi adicionado aqui Foi o quesito do aumento de dano nos Piratas do Roger Eu acho que eles também poderiam ter adicionado aqui Aumento de dano em Supernovas Como o próprio Meiji, se eu tô lá no grupo do canal, né? Ele enfrenta no filme todos os Supernovas Então não tinha porquê não colocarem mais Threats aqui Voltadas pra combate contra Supernovatos, ok? Bom, agora temos outra Threat aqui dele Que vai ter um aumentazinho aqui legal Que é, se o seu HP for maior que 70% Você troca o efeito de queda por efeito de Stanger Além de reduzir o dano recebido em 30%, ok? Isso é muito legal, ok? Porque é uma coisa boa pra você tá utilizando sua skill carregada Porque normalmente você vai tentar utilizar quando tiver com mais 60% de HP Aí você não vai ser derrubado, ok? Só Knockback vai te parar, o status de efeito E também você vai reduzir o dano que você recebe Então é legal, porque você vai poder tá carregando com uma maior tranquilidade, ok? Apesar de que não vai ser tão absurdo assim Mas você vai conseguir carregar sua skill com um pouco mais de facilidade Durante o período em que você usa a skill 2 Você troca o efeito de queda por Stanger Mesma coisa de cima ali Além de reduzir o dano recebido Em de reduzir o dano recebido em 50% Então vocês podem chegar até 80% de redução de dano Enquanto tá carregando a skill 2 Que é a skill carregada, ok? Então isso aqui eu acho que são Threats muito boas Porque vai fazer com que você segure a skill 2, ok? Você consiga dar a skill 2 nas partidas Coisa que você não conseguia anteriormente com o Bullet, ok? Inclusive ele foi o primeiro personagem que eu me recordo De ter a skill carregada no jogo Acredito que foi o Bullet Então essas duas Threats aqui juntas Se tornam Threats muito fortes, ok? E também ele é imune a stun agora, ok? Então você tá imune a stun E é um status efeito dos que mais cancela Esse tipo de skill Então praticamente só knockback Ou algum outro efeito de status Como choque Coisas do tipo Vai te parar Enquanto você tá carregando sua skill 2, ok? Isso é muito, muito legal mesmo Você tá na área do tesouro Em criamento dano Em 30% Se você usa a skill 2 Você ganha um boost de ataque de 30% por 20 segundos Que não é destacado Além de ganhar um boost de defesa De 20% por 20 segundos Ou seja Quando você tá carregando a skill 2 Você tá usando Quando você meter o soco no chão Você vai acertar o adversário Você vai tá bufado de ataque Vai tá bufado de defesa Então isso é muito legal também Outro buff muito bom pro personagem, ok? E se você tá atacando Um ex-pirata Roger Ou um Roger Você incrementa o codon do dodge do inimigo 50% pra ficar mais difícil De eles escapar Porque aqui eles poderiam ter adicionado super novas também E se você derruba o inimigo Você finge a si mesmo O efeito de nullificar Stanger For 10 segundos Além de recuperar 10% de HP As melhorias do Bullet, cara São absurdas, ok? São melhorias muito, muito fortes mesmo Fora que ele ganhou mais status de HP Ataque de defesa Como já citei anteriormente Ele ganhou umas trates muito boas Principalmente pra utilização Das suas skills Da skill 2, ok? Acho que as melhores melhorias Obviamente são do Bullet Segundo lugar As do Smoker E em terceiro as do Saba, ok? Mas eu acredito que agora Os 3 personagens ficaram bem mais jogáveis Porém nada estão fora da curva, ok? Temos que esperar, galera Temos que esperar Pra ver se os personagens realmente vão ser fortes Outra coisa legal aqui É que voltaram Mais algumas medalhas Do evento de Stamped, ok? Então vocês podem estar fazendo elas Assim como estavam fazendo As medalhas do Bunch Essas medalhas são boas, Rui? Não são muito boas, ok? Mas vocês podem fazer É interessante vocês terem Principalmente medalhas de evento Que estão voltando, né? Então não deixem de fazer E outra coisa também É que não veio uma boss battle, né? Veio um Serious Challenger Pra você poder testar Os personagens de Stamped, né? Você não vai escolher O personagem que você vai jogar Vai ser aleatório Inclusive tem até O Deus Bug Supremo aqui Mas é bem legal isso aqui Porque você vai poder Estar caindo com O Douglas Bullet Com o Smoker Ou com o Saba É na sorte Porque você não escolhe Você vai cair com um deles Aleatoriamente Pra estar jogando E isso é legal Porque você pode testar O personagem Antes de querer puxar Ah, Rui, mas o Saba E o Smoker não voltou Pera aí Que daqui a pouco A gente vai conversar Sobre isso Vamos falar logo aqui Sobre o banner do Bullet Antes de falar Sobre Saba E Smoker, ok? Bom O Bullet voltou Pessoal Ele vai ficar 36 dias aí Então galera Não tenham pressa Pra estar sumonando No banner do Bullet Cara, já vi muita gente Puxando, puxando E puxando E puxando No banner do Bullet Cara, não puxa ainda Não precisa puxar agora Tem 36 dias Pra vocês esperarem Inclusive O Festival do Marco Só vai durar mais 6 dias Então Logo, logo A gente vai ter um novo Fest Que eu acredito Provavelmente Que deve ser voltado Pra Stamped Pode ser que venha Hancock Solo Imagina se venha Hancock Junto de um Luffy G4 de Stamped Ou venha Hancock Junto de um Bullet V2 Que eu acho difícil Mas a Bandai Sempre tem esse tipo De probabilidade Tem diversos outros Personagens de Stamped Como o próprio Bug O Robin Luce De Stamped Que estão citados Na aba do evento Que são personagens Que não são de Stamped Que estão lá na aba do evento Mas eles podem estar Pintando aí no jogo Não estão nos códigos Obviamente O único que está nos códigos Mesmo É a boa Hancock Mas Nada impede Que eles adicionem Esse personagem Nos códigos Nas próximas manutenções Ok Então Eu não aconselho muito Que vocês gastem agora Mesmo o Bullet Tendo ficado Bem legal Depois do reajuste Mas a gente tem que ver Realmente Se o personagem Vai entrar diretamente No método do jogo Com essas atualizações Então é por isso Que eu digo sempre Que é bom Esperar em torno De pelo menos Uma semaninha Pra ver O nível do personagem Como ele ficou Até porque Não tem nenhuma necessidade De você estar sumonando agora Não sei se você esteja super seco Seco mesmo Na tara Pra pegar o Bullet Aí você vai estar sumonando Mas tá muito easy Cara De pegar o Bullet Por que ruim? Porque ele veio Por menos da metade Do preço da outra vez Da outra vez Ele veio por 750 gemas Com o festival do mês O Bullet E aqui galera Pra tá pegando o Bullet Você vai simplesmente Tendo que pegar Esse super ticket vermelho E vir aqui nesse banner E gastar o super ticket vermelho E o super ticket vermelho Quando você gastar Você vai ter 100% de chance De pegar o Bullet Então vocês podem pegar Até 3 Bullets garantidos Mas Ruivo Quanto custe pra pegar um Bullet? Você precisa gastar 150 gemas Pra ganhar um ticket Com 2 tickets Você pega um Bullet Então com 6 tickets Você pega o Bullet 3 vezes garantidos E quanto seria? Quanto custaria 6 tickets? É só multiplicar isso aqui Com 150 gemas Você pega um ticket Com 300 gemas Você pega 2 tickets Com 900 gemas Você pega 3 tickets Mas o que eu aconselho vocês A fazer Se forem gastar mesmo No Bullet É que vocês gastem aqui 300 gemas Porque vocês vão ganhar 2 tickets E com os 2 tickets Vocês já garantem o Bullet Até porque tem muito personagem Que pode tá chegando aí Fora os Stumpeds Tem os personagens Do filme Red Que tá logo aí Cara O filme Red Tá batendo na porta Agosto Tá batendo na porta Com o novo X Que deve tá vindo Então tem muita coisa Galera Então eu não aconselho Que vocês gastem Seus diamantes Com qualquer tipo de coisa Tomem bastante cuidado Caso vão gastar as gemas Ok Eu sei que o Bullet É legal É um personagem Exclusivo de Stumped É muito legal Ter esse tipo de personagem Na conta A gente não sabe Se vai voltar algum dia Se esses personagens Vão voltar Irão retornar Mais uma vez Beleza Então Se você quer garantir Personagens pra coleção Beleza Mas pensem que vocês podem Estar perdendo Outros personagens Que estão por vir No futuro Ok Mas não adianta Vocês perguntarem Ah Rui Se o Bullet tá apelando Tá forte Eu acabei de ler Tracks com vocês Eu achei Tracks muito boas Ok Muito boas mesmo Mas como eu já disse Anteriormente Esperem mais alguns dias Que aí a gente vai ter A comprovação Se realmente ele vai Entrar no meta Vai entrar como um dos Personagens mais fortes Do jogo Pra daí você tá gastando Caso você queira poder Caso você queira adicionar O Bullet A sua coleção Pode gastar 300 Aqui pra pegar ele Ou tentar arriscar aqui Vai que vocês pegam ele rápido Se o Bullet Ficar apelando mesmo Cara Eu vou botar ele na esteira Pra O pau meu Pro 100 Cara Porque vai ser da hora Tem um Bulletzinho No 100 Eu espero que ele fique Forte mesmo Espero que essas alterações Transformem ele Num personagem Muito jogável Mas galera Já falei aqui Sobre o Bullet Agora eu quero falar Um pouco sobre O que vazou No Datamine Que é relativamente Que é ligado Diretamente A Stamped Ok Bom pessoal Então o banner Do Bullet É o Step 1 Ok De Stamped Vamos ter o Step 2 E o Step 3 Confirmados Pelo que saiu No Datamine E então O Smoker Vai estar voltando Deve ser assim Que acabar esse evento Esse próximo mês Agora que nós vamos ter Esses 31 dias Que o Bullet Vai ficar com o Festival Deve ser um mês Voltado pra eventos De Stamped Então deve chegar O Smoker Vai chegar o Sábado Também Que é o próximo Personagem Depois do Smoker Pode chegar A boa arranco Com o Hashtag 4 Ou pode ser A boa arranco Que já é o próximo Festival Ok Então Tem muita coisa Pra estar vindo pro jogo Por isso que eu digo Pra vocês Tomem cuidado Com o que vocês Vão gastar seus diamantes E aqui nós também Já temos o banner Vazado do Smoker O Smoker Pra você pegar ele garantido Tanto ele como o Sábado Vai ser um pouco salgadinho É um ponto de vista Pessoal Porque o Bullet Ele veio por menos Da metade do preço dele Ok E o Smoker Ele vai vir pro 220 Eu acho que na época Que eles vieram Que os Stamped Vieram Ou foi 300 Ou foi 250 gemas Era alguma coisa assim Pra vocês garantirem Um Stamped Ok Então eu achei bem caro Mesmo eles tendo sido Reajustados Eu não acho eles Personagens Dos níveis Top atuais Pra vir como Com preço De personagens Atuais Ok Mas caso vocês sejam Fãs e queiram pegar Tá aí O Smoker vai voltar Assim como o Sábado Stamped Também vai tá voltando Eu gosto muito Do Sábado Stamped Que esse do visual Cara Eu acho o visual dele O mais top Entre os Sábados do jogo Fora que eu também Acho as skills dele As mais lindas Entre os Sábados do jogo Ok Mas eu não vou tá gastando Já adiantando pra vocês Galera Eu não vou gastar Nesses personagens De Stamped Talvez cara O Sábado pode ser que Me suga um pouquinho De gema né Porque eu queria ter O Sábado na minha conta Eu queria ter esse Sábado aqui Mas eu vou pensar Muito bem cara Até porque eu falei Pra vocês né Que tem a Hancock vindo Pode ser que eu queira ela Tem o Barba Negra Que é um dos personagens Que eu mais quero no jogo O Shanks do filme Red Pode ser que apareça Futuramente também Tem muito muito personagem mesmo O próprio Bug Yonko É outro personagem Que eu quero pra caramba Na minha conta Que deve vir daqui É muito mais pra frente Mas sempre é importante Você tá economizando diamantes Então eu não sei Se eu vou tá simulando Nesses personagens De Stamped Ok Uma coisinha legal Sobre Stamped É Sobre esses novos personagens É que A gente deve tá ganhando Gemas aqui Quando o Sábado voltar né E não vazou Nenhuma imagem Relacionada ao Smoker Como essa aqui Mas eu acho que Quando o Smoker chegar aqui Vem essa campanha aqui Do Smoker A gente vai ter uma telinha Igual a essa aqui Só que dando Alguma outra coisa Porque tá Tá tendo um login Agora no jogo De Stamped E a gente tá ganhando Alguns recursos Então pode ser que Quando o Smoker vier A gente receba um novo login E ganhe mais recursos A que seja pedrinhas douradas E com o Smoker Seja gemas Ou vai que eles dão Algum super ticket Desse do Bullet Pra gente tá sumonando Tem essas coisas Que podem tá chegando Ok Então Aqui já tá dizendo né Que nós vamos ter Uma campanha de Battle Points E também Bônus de login Durante a campanha Do Stamped Hashtag 2 Assim como também No Hashtag 3 Nós teremos Extra League Battle Bonte Coins Ok A gente vai conseguir A gente vai conseguir Ganhar Bonte Coins A mais Se ela tá jogando Se ela já tá jogando Se ela já tá nos códigos Então vai ter que vir Não tem como não vir mais Essa personagem Ok Inclusive os outros Stamped Também vão estar voltando Se vocês queriam muito eles É a chance de vocês Ok Então no geral é isso Acho que eu falei tudo Já que eu tinha que falar Aqui pra vocês O Bullet voltou Tome muito cuidado Caso vocês vão sumonar Se vocês Estão com pouca gem E querem muito Alguns dos personagens De Stamped Eu aconselho que vocês Juntem pra o que você mais gosta Seja ele O Bullet O Sabo Ou o Smoker Beleza Se você quer personagens fortes Eu não aconselho que puxa Eu aconselho que vocês esperem Sair mais análises Vídeos Mostrando gameplays Do personagem atualmente Pra ver se realmente O personagem é forte E vale o seu investimento De gemas nele Se você quer pra coleção Pode sumonar sem medo Beleza pessoal Mas galera No geral é isso Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui E não esqueça de fazer também As medalhas de evento Apesar de não serem medalhas Muito legais Eu não gosto muito Essas medalhas de Stamped São medalhas exclusivas de evento E é sempre legal você ter Elas na sua conta Beleza Então galera No geral é isso Muito obrigado a todos Espero até aqui Até a próxima Valeu Falou Uuuuh